Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, gostaria de chamar a atenção de todos vocês para uma data que se aproxima, dia 31 de outubro, em que em vários lugares do mundo se celebra a festa chamada Halloween, aqui no Brasil, a festa das bruxas. É muito importante que os pais, os formadores, as entidades, inclusive entidades cristãs, católicas, se atentem para o significado deste evento. É completamente incompatível a celebração desta festa com aquilo que é a fé cristã e a cultura cristã. Nós não podemos pensar que se trata de uma festa inofensiva, que se trata de travessuras inocentes. Não é. É importante compreender que esta data, do dia 31 de outubro, ela precede grandes celebrações para nós católicos. O dia de todos os santos, a festa do céu, e o dia de finados, que é a festa, que é a celebração, melhor dizendo, o dia de oração pelos nossos irmãos que se salvaram, mas estão ainda em um período de purificação chamado purgatório. É um dia de oração de maneira especial pelos fiéis defuntos, de se rezar por eles, não de invocá-los, mas de se rezar por eles, pela purificação deles, pela alma deles. E o demônio, como é sempre um macaqueador das coisas santas e sagradas, ele também tem a sua festa. Os seus seguidores, os seus adeptos, aqueles que são satanistas, aqueles que são praticantes de ocultismo, de exoterismo, também elegeram o dia 31 de outubro para fazerem os seus rituais e celebrações. É uma espécie de solenidade para aqueles que mexem com esse tipo de coisas. Embora remonte já há mais de dois milênios esta cultura, entre aspas, esta forma de celebrar, de invocar os mortos, remontando ali a cultura druida, dos celtas, especialmente na região da Inglaterra, de onde hoje é Reino Unido, embora outros povos também fizessem celebrações semelhantes da passagem do verão para o outono e o inverno, o primeiro significando luz, significando vida, porque era a época da colheita, assim por diante, e o segundo inverno e outono significando escuridão, morte, decadência. Então, embora se houvesse essa celebração, e ali também havia-se esta ideia de que no dia 31, na passagem de uma estação para outra, então os espíritos dos mortos, dos maus mortos, ficariam vagando e que poderiam então entrar nas casas e também nos corpos. Por isso se colocavam figuras de caveiras, figuras ruipilantes, assim por diante, nas residências ou nos quintais, a fim de afastar, supostamente, esses espíritos maus. Em alguns casos também se colocavam lá doces ou oferendas do lado de fora, para que esses espíritos, se entretendo com essas oferendas, não fizessem mal às pessoas. Enfim, mas com o passar do tempo, esta celebração foi se desenvolvendo no âmbito pagão e assumido, por assim dizer, pelos ocultistas e satanistas, de forma que tornou-se uma data para eles muito solene, de modo que, nesta data, se fazem muitos rituais satânicos. Nesta data se oferecem muitos sacrifícios, rituais bizarros, horripilantes mesmo. Seja de ofertas de animais sacrificados, seja de orações e ritos a satanás, seja até mesmo de sacrifícios humanos. Não é por acaso, não é por acaso, não é pura coincidência, que nesta época do ano há um número muito maior, há registros de números bem maiores de crianças que desaparecem, seja nos Estados Unidos e também em outros países que têm esse tipo de celebração mais popularizado. Então, se desaparecem muitas crianças que, na sua maior parte, jamais serão encontradas. Depois, se alguém quer comprovar este caráter dessas celebrações diabólicas, o caráter maligno dessas celebrações, basta buscar, há muitas pesquisas, basta buscar, seja na internet, em vários livros também, os depoimentos de ex-satanistas, de ex-bruxos, de pessoas que mexiam com o ocultismo. Qual é o significado desta data, 31 de outubro, desta festa chamada Halloween, esta festa das bruxas, para estes grupos dos quais eles faziam parte? Basta falar com eles e se inteirar que, para eles, era uma solenidade. E eles descrevem vários rituais que eram feitos, vários rituais macabros, dos quais eles mesmos participavam. E descrevem que conheceram várias organizações, alguns deles participaram, outros conheceram, além das suas outras organizações, que, conjuntamente com eles, faziam esse tipo de celebração, no dia 31 de outubro. Portanto, há uma carga espiritual muito grande. Depois, também os exorcistas, não apenas aqueles que participaram de entidades satanistas, ou eram bruxos, mas os próprios exorcistas, vários padres exorcistas, são unânimes também em afirmar a mesma coisa, que é uma data que carrega consigo um peso espiritual muito grande, por conta do grande número de sacrifícios e rituais satânicos que são feitos, oferecidos neste dia. Por isto, nós não podemos identificar as nossas crianças com aqueles que promovem esse tipo de cultura, que, de alguma forma, ou conscientes ou não, acabam se associando a estas práticas que são anticristãs, que são demoníacas. É preciso afastar das nossas crianças, especialmente das nossas crianças também, dos nossos jovens, esse tipo de cultura maligna. Nós não podemos vestir os nossos filhos com vestes da morte, como bruxas, como caveiras, como vampiros, como monstros e assim por diante. Nós somos filhos da luz, assim vai dizer a palavra de Deus. Portanto, devemos nos portar como tais e não como filhos das trevas. Vai dizer São Paulo, lá na carta que ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 11, que nós não devemos tomar parte, não devemos nos associar às obras das trevas. Ao contrário, devemos denunciá-las abertamente. Não devemos nos associar às obras das trevas, como é, por exemplo, o Halloween, uma celebração das trevas, da morte, uma celebração demoníaca. Não devemos nos associar a isto. Então, falta aos cristãos o conhecimento da palavra de Deus e, sobretudo, a obediência a esta palavra. Está dizendo que não devemos nos associar. Também, em Deuteronômio, já no Antigo Testamento já dizia. Quando já havia, vamos dizer assim, um tempo antes ainda de ser manifestado esse tipo de celebração, de evocação de espíritos, de mortos, feitiçaria, etc., já nos advertia a palavra de Deus a respeito das práticas pagãs, dizendo, em Deuteronômio 18, no capítulo 18, versículo 9, dizendo que não se encontre no meio do meu povo aqueles que se dêem à evocação de mortos, à bruxaria, ao espiritismo, à magia, aos agouros, ao feiticismo, porque eu, o Senhor e o teu Deus, abomino aqueles que se dão a essa prática. Portanto, irmãos, basta acolher aquilo que nos diz a palavra de Deus, basta, então, colocar em prática aquilo que nos manda nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos da luz e não das trevas. Portanto, vamos ajudar as nossas crianças a terem uma ideia correta das coisas. E mais, é muito preocupante quando as pessoas, pensando que é algo inocente, e, assim, vão cultivando esse tipo de prática e fazendo com que as crianças vejam essas coisas demoníacas, diabólicas, como algo natural. E, dessa forma, elas quebram a resistência natural que a alma e o coração deveriam ter a todas as coisas que são do inimigo. E passando a olhar coisas demoníacas, diabólicas, como se fossem uma brincadeira inocente, que não tem maiores consequências. que cada pai, que cada pessoa, cada formador, e as entidades, e os colégios, as escolas, tomem consciência do mal que fazem ao proporcionar esse tipo de evento. Tomem consciência de como expõem espiritualmente as nossas crianças e as colocam à mercê do inimigo. Dizia o grande exorcista, padre Gabriel Amor, falecido há pouco tempo, que o Halloween é um engano do demônio, uma festa anticristã, anticatólica, da qual nós jamais devemos tomar parte. Então, vamos escutar aquilo que nos diz, aquilo que nos diz a palavra de Deus, aquilo que nos orienta os homens de Deus, aquilo que nos fala sempre a Santa Igreja. Vamos procurar nos manter longe daquilo que não expressa a nossa fé, daquilo que é contrário à nossa fé, e daquilo que, de alguma forma, está associado ao culto dos demônios, à liturgia de Satanás. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.